A paz, meus queridos, lindos, lindos, vocês são lindos. Vamos para a segunda parte? Ai, Jesus, é curioso. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Quando eu leio essa passagem e Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, Jesus está dizendo, olha, mamão é o senhor do dinheiro. E abaixo de mamão tem vários demônios da pobreza, que amarra a vida de muita gente, que vem através da maldição que Deus libera, como está em Malaquias capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, aumentará a vossa sementeira. É isso que diz? Deixa eu ver aqui, deixa eu falar o versículo corretamente. É que eu fechei a Bíblia aqui, que eu estava lá em Gerar. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, para quem tudo enriqueçais, para a dor da beneficência, o qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Gratidão está relacionado à aliança, se dêem graças a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, coloque um pão na terra e coloque uma semente na terra. E regue todo dia, durante um mês. E depois você me diz qual brotou. Tá bom? O pão vai brotar? Pensa aí, não, né? Mas e a semente? Sim. Toda semente lançada, ela é semeada. Gálatas vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Ou estou enganado? Não foi isso que a Bíblia diz? O que o homem semear, ele colherá. Provérbios vai nos dizer assim. O poder da língua, ela tem poder de vida e de morte. Tudo que você falar, e Mateus vai dizer que nós vamos ser julgados e condenados, ou seremos salvos por aquilo que nós falamos. Mas seremos julgados por aquilo que nós falamos. Certo? Edu, tá, você terminou uma parte 40 minutos. Me fez ficar 40 minutos ouvindo sua voz, que é chata. Problema seu se você não gosta da minha voz. Eu mesmo não gostava. Mas Deus me deu essa voz, eu não posso mudar a minha voz e falar. Olha, gente, assim, diz o Senhor, eu vou falar da voz que eu tenho. Quem não estiver satisfeito, irmão, já para aqui, desliga e nem ouve. Bem? Deixa eu te perguntar, você vai no culto e você fica lá ouvindo a voz do pastor, da pastora, mas o tempo todo você está dizendo assim, ah, mas eu não gosto desse pastor, eu não gosto dessa pastora. Irmão, se levanta e vai embora. Entendeu? Porque Deus colocou eles lá para trazer uma mensagem para mudar a sua vida. Se você não quer mudança, nem vai. Mas se você quer mudança, respeite. Porque da mesma forma que você respeita eles, a mesma forma é como você queria ser ouvido. Na outra parte aqui, Deus falou para a gente que a gente só dizima dinheiro. A gente só dá o alimento na santa ceia. Aí você recebeu uma cesta básica hoje do seu trabalho e você fala, olha, eu vou levar um quilo de arroz, vou levar um saco de arroz, um saco de feijão, um de açúcar, um macarrão e um molho. Nossa, mas o que eu vou ficar? Lembre-se que você está dizimando. Quantos produtos vêm dentro da cesta? Tira por si. Você sabia que um saco de arroz, ele vale por quase 15% da cesta? Caramba, eu vou dar um saco de arroz, meu. Você não está dando, você está dizimando a Deus. Ou faz aquilo que Deus ensinou. Ah, o saco de arroz tem 5 quilos, então vou tirar um quilo de arroz. Colocar no saquinho. Ah, mas nossa, um quilo de arroz. Não. Você está obedecendo a palavra de Deus, você não precisa ficar com vergonha de quem vai ver e falar assim, nossa, que miserento. A pessoa às vezes nem sabe o motivo que você está levando aquele quilo de arroz. Ah, mas eu vou levar dois quilos, porque assim, com três quilos eu consigo viver por mais aí uns 15 dias. Até eu comprar mais um saco de arroz e fazer a mesma coisa. Então você entendeu? Você vai falar assim na sua mente. Dá, isso aqui é para mim, dá. É o suficiente. Eu estou dando porque Deus me deu. Eu vou tirar lá do feijão, vou tirar lá do açúcar. Claro que é legal a gente levar o saco fechado, mas se você fizer isso, irmão, você não está desobedecendo a Deus. Eu não estou dizendo que você... Ah, eu comprei uma calça nova, aí é outra história. Eu dizimei, ganhei três calças e dizimei uma. Você entendeu? Mas você pode dizimar os 10% do valor que você pagou na calça. É isso que eu quero falar para você. É 10% daquilo que vem, irmão, sobre aquilo que você recebe. Mas eu comprei a calça, eu vou tirar 10% do que eu gastei na calça. Irmão, entenda, isso vai prosperar a sua vida, isso vai mudar a sua história, isso vai dizer para o demônio do dinheiro que ele não tem domínio sobre a sua vida. E a sua vida vai começar a mudar porque você rompeu aquela mesmice que você tinha. Uau, eu sinto a presença de Deus enquanto estou falando isso com vocês, porque ela veio de uma forma tão poderosa. O alimento é tremendo. Nossa, mas eu fui no mercado e eu comprei um quilão de carne. Quanto que eu gastei na carne? Porque carne é uma coisa que estraga. Estou errado? Não é verdade? Não é uma coisa que estraga? Já sei. Eu comprei a carne para a minha casa. Deixa eu anotar aqui quanto que eu gastei. Deixa eu ver se eu tenho aqui, senão eu vou passar um pix lá. Eu vou dizimar 10% do que eu gastei na carne. Porque aquilo que vem para você, quando você devolve para Deus, você está dizendo para Deus, Senhor, obrigado. Olha a gratidão. E aí a prosperidade vem. Promoção no trabalho vai vir, mas você precisa estudar. Mas espera aí, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu sou lixeiro. Irmão, aguarda. Você pediu qualquer coisa para Deus, você não determinou para Deus a porta que você queria. Você não disse para Deus, olha Deus, eu fiz faculdade. Estou aqui de joelhos, orando para o Senhor na sua presença. Quero fazer uma aliança pelo meu trabalho, pela minha vida, mudar nas tuas mãos. Uau, irmão, enquanto eu falei isso, eu falei isso agora para Deus. Senhor, que essa seja uma aliança pela minha vida. Em si. Por tudo que eu sou para ti. Quero eu ser usado em muitos lugares para onde o Senhor me enviar. E um dos propósitos que eu tenho por essa aliança que eu faço, enquanto até gravo aqui, para que possam saber que eu estou fazendo isso diante de ti, pai. Assim como Isaac, antes de gerar, porque veio através de Abraão, quando ele ouviu a sua voz e ele, através daquela aliança de sair e ter contigo, mesmo depois de ter feito errado no Egito, mas ele recebeu no capítulo 15 outra promessa, outra aliança, e ele foi até o final, que essa aliança que eu faço contigo agora, Senhor, é pelo meu trabalho, para que o meu trabalho, tudo aquilo que estava amarrado pelo demônio do dinheiro, seja quebrado. E eu venha viver debaixo da tua palavra, porque a tua palavra, ela é a vida, ela é sustento, ela é alimento, ela é direção, ela é foco, ela é tudo. E o Senhor honra a sua palavra. Então eu peço hoje, Senhor, a direção para alcançar essa aliança. E que esse áudio possa ser transmitido a pastores para fazer cultos de aliança. Porque a gente pode fazer cultos de muitas coisas, mas se a gente fazer o culto da aliança, e a gente entender como funciona a aliança, tudo fará sentido. O pastor Júlio vem ensinando isso a gente, obedecer. Obedecer é seguir a aliança. Mas quando a gente entramos na aliança verdadeira, a nossa vida é transformada. E eu peço isso a ti hoje, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Me ensine o caminho da aliança, para que eu possa ensinar outros. Hoje o Senhor me ensinou sobre ofertar, e eu pude ensinar ao Sidney, e à esposa dele, naquele momento. Eu não tinha muito, dei o que tinha. Para ajudar eles, abençoar a vida deles, e fazer eles semearem também na vida deles, para que eles possam semearem em outras vidas, e assim o círculo ia adiante. Então, papai, me ensina esse caminho. Ensina a nós, desse grupo, e que outros grupos que possam receber essa mensagem, também sejam ensinados. Pai, a tua palavra é vida. Quando eu olho para a tua palavra, eu vejo transformação. A tua palavra vai dizer no capítulo de Josué, versículo 8 do capítulo 1, ela diz assim, e vou lá de novo, porque eu gosto de ler a tua palavra, porque ela mesmo já diz por si, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo, quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Uau, que lindo, pai. Que lindo. Em Salmos, a gente vê tantos exemplos, mas tantos exemplos, de que uma aliança contigo é importante. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo, exaltado Deus da minha salvação. A tua palavra também vai dizer em Provérbios 21, 21, é isso? O que segue a justiça e a bondade, achará vida, a justiça e a honra. O galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. Quando a gente vive em aliança, a gente está vivendo a justiça, a honra, a vida, prosperidade. É como se a gente colocar agora em prática essa área da gente dizimar de todas as coisas. Eu acredito, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui por algum motivo. Não foi só para mim ler um livro, foi para absorver aquilo que está na Sua Palavra. Quando Jesus pregava, havia transformação, havia vida. Mas nós não fazemos isso, porque nos tornamos muitas vezes fariseus. Queremos seguir nossas regras e deixamos a tua palavra de lado. Os fariseus chegam para Jesus e falam para ele, os seus discípulos não lavam a mão para comer. Aí Jesus fala, vocês estão mais sujos do que ele, em outras palavras. Colocando nas minhas, né? Vocês estão mais sujos do que eles. Porque vocês estão olhando o que eles estão fazendo, mas não estão olhando o que vocês estão fazendo. Escolhe suas palavras, escolhe suas doutrinas e deixa de seguir, de obedecer pai e mãe para seguir o que vocês acham certo. E aí Paulo vai dizer mais à frente, eu ando com eles, mas não sou como eles. Quando eu olho para a Sua Palavra, Senhor, e olha só, eu nem abri a Bíblia direito para ler esses versículos. Não sei agora onde estão localizados. Um eu li em Mateus, outro eu li em Romanos. Romanos? Acho que foi em Coríntios. E ali eu entendo, Senhor, que não adianta a gente querer pagar de crente. O verdadeiro crente é aquele que entende o poder da aliança. E eu quero ter essa aliança. Então, por isso, gente, é importante a gente fazer aliança com Deus. Por isso, pastor, pastora, líder de célula, durante as células, comece, antes de chegar, peça direção para Deus. De como fazer o povo alcançar uma aliança com Ele. E vocês mesmos, líderes, não fiquem pensando só na sua célula. Compartilhe isso com outros. Olha, Senhor, olha, pastor, olha, aconteceu algo na nossa célula. A gente buscou a Deus, fizemos uma aliança com Deus, a nossa célula tinha cinco pessoas. De repente, nossa célula, após fazermos um pacto de aliança, fazer uma aliança é mais que um pacto. Pacto a gente faz de certas coisas que a gente quer. Aliança a gente faz por aquilo que Deus quer que seja para Ele. Ele vai honrar a aliança. Então, Deus prosperou essa célula. Olha só, Deus está dando ensinamento para algum líder aí. Talvez você já estava pensando nisso. É como as cartas, né? Estava no papel, mas não saiu do papel. Eu estou sem dinheiro. Quando vem dinheiro, eu imprimo os papéis lá e saio entregando, gente. É assim que eu sou. Eu evangelizo sem saber. Então, você que é um líder, você que é um supervisor, busque no monte, quando você for no monte, levar os seus discípulos ou até mesmo os membros da célula. Ah, mas eu vou levar no Hopi Hari. Ah, eu vou levar para o shopping. Lembre-se, você está alimentando a carne. É bom ter um momento de lazer, mas é melhor ter um momento de aliança. fazer ali uma oração. Senhor, olha, nós estamos reunidos agora na Tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe este lugar e já prepara na casa de cada uma uma nova célula. Irmãos, isso é expandir o reino. E que através de nós, de uma venha 10, 15, 20 células. Venha a Tua quantidade, não a nós. E aí, irmão, através de fazer um voto, olha, e se o Senhor assim agir ao nosso favor através dessa aliança, anotem o voto que vocês farão. Anotem aquilo que vocês darão a Deus. Sabe por quê? Porque aquilo, não é que Deus esteja esperando, ah, você é recompensado. Mas lembra como o pastor Fabiano falou assim, quem recebeu o presente no dia dos pais? Agora você pensa como Deus vai se sentir e você cumprir o voto naquela aliança. Imagine a alegria de Deus. Olha, Senhor, eu vou ganhar quatro almas. Eduardo, mas um ano, irmãos, quatro almas em uma célula é o mínimo. Assim, se você pensa grande, quando você fizer a aliança, quatro almas vai ser tão rápido que você vai falar assim, uau, vai ser quatro almas por célula. vai ser dez por célula, por ano. Você está entendendo? Quando você colocou que é para Deus acima de tudo, na aliança com Ele, Ele vai cumprir a palavra dEle, Ele vai trazer. É isso que Ele está falando comigo e com você. E Ele está dizendo para mim, para de ser teimoso, para de ficar de birra, vai fazer o que eu mando você fazer. Eu já estou um tempão aqui no monte, hoje, o dia que eu mais fiquei aqui, ontem eu saí daqui quase de noite, foi tão gostoso, eu cantando louvores, agradecer no nome do Senhor, que eu cantei uns dez louvores aqui ontem. Foi uma sensação extraordinária, irmãos. Foi tremendo demais. E hoje eu estou aqui, eu vim buscar para aprender a fazer uma aliança, e olha o que Deus está ensinando, que a gente precisa fazer aliança em todas as áreas da nossa vida. Mas espera aí, Du, e se eu fizer aliança com Deus na minha área financeira? Amém, irmão, Deus vai e abençoa a sua área financeira. Será que você quer ter só aliança nessa área? Não é mais fácil ter aliança com Deus entregando todas as áreas da sua vida? Mas você sabendo o que você vai dar para Deus em todas as áreas? Senhor, olha, eu vou fazer aliança pelo meu casamento. Eu não tenho filhos. O nascimento do meu filho, eu o apresentarei no altar diante a Ti, para que todos conheçam o que o Senhor me deu. Olha a gratidão, olha a aliança, olha o voto que você fez. Que voto simples, irmão. Deus, esse Senhor, esse aqui é para mim agora, eu vou fazer ao vivo. Pai, em nome de Jesus, através dessa aliança que eu peço a Ti, pelo meu trabalho, pela minha vida financeira, que ela venha ser abundante na sua presença, para Ti, por Ti, pelos Seus meios. O primeiro salário, não é salário, não é porque vai ser vendas, então, para cada venda, eu tirarei 20% de dízimo. Para cada venda, mais 20% de oferta, e mais 10% eu ofertarei na vida das pessoas, fora aquilo com que eu gastar, e isso tem que ser feito conforme você gasta. Eu gastei R$ 4,50 com passagem, R$ 0,45 de dízimo. Gastei R$ 9,00 com passagem, R$ 90,00 ou R$ 1,00, tintíssimo. Tudo aquilo que vem a você e você gasta, você tem que devolver para Deus, porque ali que Deus vai vir, vai te abençoar. Quando você pensar, daqui a dois anos você está com um carro, aí você vai falar, mas eu vou ter que dizimar da gasolina. Irmão, é assim que funciona. Aquele que dá pão, que dá semente ao que semeia, e pão para comer, aumentará o fruto da vossa sementeira. Entendeu? Ele dá semente, ele vai aumentar o fruto. Você vai semear uma semente, Deus vai fazer uma árvore frutificar. É isso que Deus está falando para a gente hoje, faça com uma semente, e você vai ver uma árvore se esbanjar na sua vida. Só que nós dizemos, mas Senhor, eu vou dar uma semente. É muito a minha semente. Tá, você deu uma sementinha, e Deus te deu um fruto enorme. Você não está olhando que o seu fruto, ele é mais abençoado do que foi a sua semente semeada, porque às vezes você semeou de qualquer jeito, e Deus mesmo assim abençoou o seu fruto. É isso que Deus está falando para a gente. Não alimente o demônio da pobreza, alimente a sua semente em Deus, no reino de Deus. Irmãos, eu peço novamente, compartilhem isso com pastores. Deus está pedindo para fazer aliança, aliança. Ele é a prosperidade. Jesus veio para que tenhamos vida, vida abundante. Precisamos de cultos de libertação. Sim. E todo o término de cada culto de aliança, aliás, todo o início, depois do louvor, depois da oferta, sabe, depois ali do Agapenil, ou dos avisos das igrejas, uma oração de libertação, de abrir a barreira, para quando chegar lá no final do culto, o demônio que estava sendo alimentado, ele já perdeu totalmente a força. E o outro mais, isso aqui Deus já tem me incomodado há muito, eu nunca compartilhei isso aqui com alguém. Aí Jesus, quando ele fala da viúva pobre, que vai lá e oferta duas, deixa eu te perguntar, ela estava sentada, quando passou a salva lá, para ela entregar as duas moedinhas, quem estava sentado era Jesus. Ei, você, que vai ofertar, começa a levantar do seu lugar, e ofertar lá na frente, lá no altar. Tudo que é colocado no altar, Deus prospera. Ah, mas só chamam de zimista lá. Vai lá, ofertante. Passa isso aqui para a igreja, para você ver. Ah, mas eu tenho vergonha. Não vai. Sabe por quê? Assim vai coibir você, de ficar sentadinho no seu canto, acomodado. Quando a gente está acomodado e a salva passa, a gente está acomodado no mundo espiritual. E aí não há transformação, porque não há mudança. Mas porque você levanta para ir ofertar, quando é para o pastor lá no final, é ali que você é abençoado. Quando você vai de zima lá no altar, é ali que você é abençoado. Quando você deixa no altar, Deus abençoa. Mas quando você fica no seu canto, as coisas parecem que não mudam. Porque você continua alimentando o comodismo do demônio, da pobreza. E Deus manda falar, quer quebrar maldição na sua vida? Levanta do seu lugar e oferta no altar. Uau! Meu Deus! Isso é forte! Aí um passarinho vem e dá uma cagada em mim. Vem... Ah, passarinho! Ah, lindão! Deu uma cagada em mim aqui agora. Isso é bom, né? Será que é dinheiro? Então vamos recapitular. Só para a gente encerrar. Vamos resumir. Vamos começar com o demônio da pobreza. Toda vez que você ora por dinheiro, você está alimentando o demônio da pobreza. Mas toda vez que você faz aliança com Deus, você não precisa orar para Deus abençoar suas finanças. Quando você dizima a oferta e abençoa a vida de alguém, e você dizima o seu alimento, aquilo que você gasta com roupa, aquilo que você gasta com tudo, você tira 10% daquilo que você gastou e ofertou para Deus. Uau! E dizimou, né? O ofertar você pode fazer junto. Deus vai multiplicar, porque aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a vossa sementeira. Deus te deu uma semente hoje. Aí você semeou lá. Aí Deus expandiu a sua terra, Ele vai te dar 50 sementes. Aí você vai semear. Aí Deus aumentou a sua área de avanço. Você já percebeu? Você é líder de céu. Olha isso, meu Deus. Pai do céu. Líderes, pastores. Pastor Júlio, pastora Cristiane. Quando eu entrei na Ágape, já estava aí no Airosa. A igreja tinha acho que 150, 160 pessoas por culto. Era um culto de domingo. Meu Deus do céu. Olha só o que Deus disse. Quando vocês entraram, vocês oravam. Só que a visão de vocês não era na quantidade de cadeira que tinha. Era na quantidade de cadeira que cabia. E vocês não ficaram se limitando ao pouco. Cada semente que eu dava, cada semente que vocês ganhavam almas, através da pregação, porque toda vez que você prega, você está semeando. Eu dava 50 novas almas. Quando vocês viram, estava grande. E no momento ali, houve uma estagnação. Olhava muito para o resultado, lá na frente esquecia de viver o momento. Olha, isso aqui é Deus falando, irmão. Não sei se foi isso que aconteceu na vida do pastor, da pastora. Eles saberão dizer para cada um de nós, mas nós que somos mais velhos da linha Ágapa e vemos que Deus tem trabalhado maravilhosamente na vida deles. E olha só o que Deus ainda manda dizer. Em todo momento que vocês estavam estagnados, enquanto o mundo parava e não havia crescimento, parece que estava reduzindo, mas não estava, eu estava trabalhando vocês, fortalecendo vocês. Tantas coisas ruins, tantas lutas, quantas batalhas, quantos pensamentos às vezes de querer parar, como olhar para muito e não ter nada, mas vocês sempre olharam para mim e a aliança que fizeram comigo. Eu fui honrando a palavra através da aliança, porque quando entregaram a sua vida para mim, eu coloquei no coração de cada um aonde vocês precisariam estar. Hoje, vocês olham para trás e vocês até riem, porque vocês olham e falam olha onde a gente saiu e olha onde a gente está. Só que vocês não têm ideia de onde eu vou levar vocês. Já foi profetizado, acho que umas quatro, cinco vezes recentemente e não foi puxação de saco, porque a igreja em si, quando falou de catedral, quando falou de um terreno grande, quando falou de ofertar até 20 milhões, como aconteceu na conta lá numa igreja, muitos falaram assim, até parece que alguém aqui vai fazer isso. Eles não têm ideia de quem eu sou, de quem tem aliança comigo, ele pode passar um momento de gerar, como foi com Isaac quando chegou, mas enquanto vocês forem Isaac nas minhas mãos, comigo, nunca faltará nada. Uau! Meu Deus do céu! E agora a revelação que ele mostrou para mim. Quando vocês, pastores Cristiane, pastor Ogeto, pastor Júlio, pastor Apenha, pastor Emerson, pastora Genaína, pastor Rogério, e todos os pastores mais antigos, Adriano, Guido, Edmar, vocês não têm ideia de que aquele bairro, quando a igreja se estabeleceu, havia um propósito. Aí vocês vão dizer aqui agora, enquanto o Eduardo está falando com vocês, através daquilo que eu passo para ele, vocês não têm ideia, vocês falam assim, ah, mas nem todo mundo do bairro vem à igreja. Verdade! Mas o bairro hoje ora mais, o bairro hoje é cada vez mais seguro. Sabe por quê? Porque a minha presença está neste lugar, através de vocês. façam uma caminhada, entreguem mensagem nas casas, não precisa chamar não, só deixa no portão, não põe a placa, apenas abençoe. E aí vocês contam o tempo, e eu vou dizer, vai aumentar o lugar para onde vocês vão, que quatro cultos já estarão cheios pelo tamanho que será. eu não vou limitar nesta cidade, porque o plano, revelado através da serva, para a Cristiane, lá fora haverá ministérios. pelo Brasil haverá ministérios, pela América Latina haverá ministérios, até quem está no espaço, ouvirá saber que há ministérios, não pela placa, como disse, para não entregar mensagens, mas porque a aliança que eu tenho com vocês, só será quebrada, se vocês quebrarem comigo. Isso disse o Senhor, agora aqui, ao vivo irmão. Meu Deus do céu, por isso que eu gosto de vir nesse lugar. Até falei com a irmã ali, ela falou, onde você vai? Vai para o monte? Vai vigília? Eu falei, nada irmão, vou aqui no morro, vou aqui orar. Ela é séria, você vai com o que? Eu falei, eu vou sempre sozinho. Pega um dia, vai lá, chama alguém para não ficar só, que aqui às vezes pode aparecer, mas eu creio que não vai aparecer, que se aparecer vai cair por terra, um raio cai, e faz um buraco, e joga o irmão lá vivo, para ele depois pedir ajuda para sair, mas não vai causar mal a ninguém. Aqui é gostoso, irmão, porque aqui eu me sinto muito bem, falando com Deus. E eu vou falar para vocês, eu estava tão alimentando o demônio da pobreza, que eu não enxerguei tantas coisas que estavam à minha volta. E olha só o que Deus manda fechar. Quer vencer na vida, em todas as áreas da sua vida? Quer ser abundante em todas as áreas? Jesus ensina. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu ensino no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, até o 13. Eu falei lá em Gênesis, no Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Isaías, 1, 19. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Gravem isso. São alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e em diante. Por que que Deus está falando isso para a gente, Eduardo? Porque Deus quer ter aliança com o seu povo. Ele quer andar em aliança com o seu povo. E eu saio daqui na certeza, irmão, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu não sinto só que ela está neste lugar, mas que ela está em mim. Que a presença de Deus está na minha vida. Porque não adianta nada você só ir aonde está a presença. Você tem que andar com a presença. Isaac, para resumir, encerrar. Não é que Isaac, ele andava com a presença. Isaac, ele ia onde a presença estava. Isaac andava com a presença de Deus. Isaac saiu de um lugar e foi para outro. Mas a vida dele continuou sendo abençoada. Quem anda com a presença de Deus, quem anda na presença de Deus e é cheio da presença de Deus, tudo vai prosperar. E é isso que Deus quis falar para nós. Uma hora e dez para você falar que Deus queria aliança com ele, sim, porque ele especificou em algumas áreas, pastor Cristiane, pastor Júlio, pastores, eu amo a vida de vocês. O que eu aprendo com vocês é inacreditável. Sabe, eu sou bem fechado, pastor Júlio, acho que vocês já perceberam. Eu também sou bem rebelde, né, gente? Isso aqui eu preciso dar uns catilipapo em mim. Eu não tenho vergonha de dizer, irmão, porque eu acho que isso aqui é uma confissão. E eu também quero confessar algo diante de todo mundo aqui. Claro que isso depois eu vou confessar também, diante de um sacerdote ungido e abençoado. Eu cometo alguns pecados, irmãos. E eu preciso me livrar também do... Eu acho que esse é hereditário, que isso vem do meu pai. Eu já tentei, já quebrei ele uma vez, mas essa peste miserável voltou. Que é masturbação, irmão. Olha o Eduardo, você vem falar isso num grupo. Por que eu falei? Porque se Deus me deu autoridade e autonomia para falar, eu tenho que compartilhar também. pensamentos errados. Isso veio recentemente. Por que? Uma coisa traz a outra. Jesus diz o quê? Quando ele volta, traz consigo sete piores do que ele. Eu só estava sofrendo com essa praga aí. Eu eliminei ele, coloquei num lugar árido. Eu sou exemplo de que, se você não ocupar o lugar que o demônio saiu, ele voltará. E ele vai trazer coisa pior. O que ele trouxe? Ele trouxe com ele ganância, ele trouxe com ele cobiça, ele trouxe com ele o do dinheiro. Ele trouxe, irmão. Eu consegui eliminar alguns, só que ficou alguns. E agora que eu estou conseguindo entender isso daqui. Essa área mesmo. É você viver, que você realmente vai ver como é complicado. Então, eu não sei qual é a área que você está tendo dificuldade, mas confesse isso para alguém. Confesse, irmão. Porque isso vai liberar a presença de Deus de uma forma mais abundante. Quando eu confessei a primeira vez, irmãos, aconteceram coisas na minha vida que você nem imagina. Sabe que é você orar para uma pessoa na rua, para uma pessoa ser curada. Do nada, assim. Você está andando e Deus é aquele lá. Você vai lá. Você está num culto, aí Deus te mostra um demônio na vida da pessoa. Dez pessoas tentando tirar o demônio, quando sai de perto, achando que a menina era uma mulher, que estava livre. Eu olhei e falei, senhor, tem alguma coisa errada nessa mulher aí. Aí Deus ora por ela. Não precisa ir lá e tocar. Autoriza aqui, manda o demônio sair daqui. Eu olhei assim e falei, essa mulher está meio estranha. Falei, em nome de Jesus, sai. Mãe, ela caiu no chão. Na hora que eu falei, sai. Até o semblante do olhar da mulher mudou. Falei, meu Deus do céu, como isso é possível? Porque quando eu confessei, eu tirei... Eita, senhor. Meu Deus do céu. Rasgou até o chão aqui. Desculpa, irmãos. É que eu fui levantar e eu acho que rasgou a bermuda. Rasgou embaixo. Fez um rasgo aqui. Ficou preso aqui na tábua. Então, irmãos, eu estou confessando um pecado para vocês. Porque eu quero ter minha vida transformada. E a transformação da vida vem na confissão de pecados. E eu vou conversar essa semana com pastores dessas áreas de libertação. Vou agora no culto das cinco. Da cinco, ó. Da seis. Vou no culto das seis. Eu ia de manhã. Acordei tarde porque ninguém dormiu por causa dos barulhinhos que tinha aqui. E é isso aí, irmão. Nós precisamos criar aliança com Deus. Eu, Eduardo de Paula Silva, filho do Deus Altíssimo, profeta do Senhor, chamado em 2020 por profeta, Eu, Eduardo, quero e eu, Eduardo, terei uma aliança com Deus. E eu quero, mais à frente, ajudar e ensinar outras pessoas a alcançar a aliança com Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado. E que você possa ser abençoado por essa palavra. E compartilhe essa palavra com pastores, com líderes. Porque essa palavra é muito importante. Para que cultos de aliança venham ser abertos. E vidas venham ser alcançadas para a honra e glória de Deus Pai. Em Cristo Jesus, encerro aqui. Amém.